Atende, careca, atende, mané. Alô, Theo? Fala, Percão, tudo bem? Como você tá, irmão? Eu tive uma ideia aqui. Vamos fazer um pagode meio-dia no centro de São Paulo. Aonde, Péricos? Eu tava pensando ali no Vale do Anhangá Baú. Vale do Anhangá Baú, no centro da cidade, é coisa louca, hein? Faz o seguinte, a gente se encontra agora no Pão de Encontro, tá? Tamo junto, vambora. Legal, legal. Vou ligar pro Pinha agora. Valeu. Tchau, tchau. Um abraço. Qual é, Pinha? Qual é, Pinha? Tranquilo, qual é a boa? Meu velho, preciso de você. Vamos comprar essa ideia comigo aqui. Sente sua ideia. Ele tá louca isso mesmo? Para geral. Vamos nessa? Quero ver o que vai dar isso aí. Avisa o Brilhantino, avisa o Brilhantino, é isso? Então tá, vou chamar o Brilhantino aqui. Até mais, até mais. Até mais. E... vai firmar o Brilhantino. Fala, Pinha. Fala, Brilhantino. Beleza, meu. Aí, deixa eu falar um negócio aqui. O Precão deu uma ideia. A gente fazer um pagode no Vale do Engabaú meio-dia. No Vale do Engabaú, cara. Do nada, sem avisar ninguém. Só nós sim. Eu achei ela doideira, mas vambora. Tá afim? É uma loucura, né, cara? Mas... Bom, se faltava avisar você e o Thiaguinho, então faz o favor aí. Aviso o Thiaguinho e você aí. Eu aviso ele, então. Que a gente se encontra lá, tá bom? Falou, velho. Valeu. Esses caras são malucos, cara. Fazer samba no Vale do Engabaú meio-dia. Alô, Thiago. Fala, Brilhantino. Tiveram uma ideia meio louca aqui? Pode fazer um pagodinho lá no Vale do Engabaú agora. Engabaú? Tá maluco, moleque. Beleza, beleza. Tô dentro, pô. Dá um alô no Twitter. Avisa essa loucura aí pra galera. Beleza, então. Daqui a pouquinho eu tô lá, então. Já tô indo pra lá, hein. Vixe Maria, vai sem fogo. Vambora. Beleza, valeu. Valeu, até mais. Que loucura, vambora. Vai no fundão. Ô, põe a blusa aí, vai aí. Aí, aqui é o seguinte, hein. Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar, se bem que o brilho dela nem se compara ao seu, deixa eu te dar um beijo. Vou mostrar o tempo que perdeu. Que coisa louca, eu já sabia. Enquanto eu me arrumava, algo me dizia. Você vai encontrar alguém que vai mudar. A sua vida inteira da noite pro dia. Vamos fazer isso aqui a semana inteira. A ideia é boa, a ideia é boa Vamos dar Vamos dar o almoço da galera Legal, boa ideia Vou mostrar uma regravação Vou mostrar uma regravação Uma regravação pra todo mundo Assim Quero ouvir você Mostra aí como é que é, mostra aí Mostra aí Eu me amarei no seu ditinho de sambar Neste tangigado no sonho do olhar Nessa boca de gracia dá vontade de beijar Mas eu tô na minha e não posso avançar Se não está fechado e na pista tem radar Eu posso correr e ficar andando devagar e devagar A gente chega onde a gente quer chegar Eu vou no sapatinho pra poder te conquistar É no pagode É no pagode É no pagode É no pagode Quero pra você Tá malado no pagode Toda planta que está de papinho com decote De sainha, rodadinha, rebolando até o chão Salto pra tal forma que tremendo o aminhão Cozou no meu pagode Me levou até a lua Sonho com você Esta noite toda lua Me chamando de amor Me chamando de paixão Me chamando de amor Eu tô sem saber balançar meu coração É no pagode 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 De novo, de novo, de novo Te filmando Eu tava quieto no meu canto Cabelo bem cortado Perfume exalando Daquele jeito que eu sei que você gosta Mas eu te dei um papo e você nem deu resposta Não Tudo bem, um dia vai, o outro vem Você deve estar pensando em outro alguém Mas se ele te merecesse, não estaria aqui Não, não, não Ou talvez você não queira se envolver Magoada, tá com medo de sofrer Se me der uma chance, não vai se arrepender Não, 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 não Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Deixa eu te dar um beijo, vou mostrar o tempo que perdeu Que coisa louca, eu já sabia Enquanto eu me arrumava, algo me dizia Você vai encontrar alguém que vai mudar A sua vida inteira da noite pro dia Cheguinho, eu adoro vocês, adoro o Exalta Eu te amo, beijo Muito tempo seguindo o Exalta Enquanto o Exalta, vamos vocês Vamos vocês, Exalta Tô vendo a parada, ninguém consegue entender Chego na balada, todos param pra me ver Tudo dando certo, mas eu tô esperto Não posso botar tudo a perder Sempre tem aquela pessoa Tchau